Folha Regional Web TV News O governador Carlos Moisés da Silva assinou de forma digital nesta sexta-feira, dia 13, o repasse de R$ 9 milhões para a pavimentação da rodovia municipal Prefeito Inocêncio Tobias Ricardo, que liga o centro de Jaguaruna ao aeroporto regional Humberto Guiz Bortoluzzi. O ato foi prestigiado por diversas lideranças políticas e empresariais da região. O deputado estadual Felipe Estevam e o secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Lucas Esmeraldino, destacaram a importância da obra. Isso vai fomentar a nossa região, é mais um recurso, é mais uma contemplação da região da Murel e o governador está comprometido com todas as regiões do estado e a Murel não tem como ficar de fora. O sul ficou atrasado, parado no tempo, com o atraso da duplicação da BR-101. Nós fomos muito lesados. Hoje, tu anda de Florianópolis para cima, é um canteiro de obras, então era o momento de o sul ter um pouquinho de protagonismo, equilibrar essa balança. Então, mais uma obra que ajuda, que é mais um tijolinho no crescimento do nosso sul-estado. Carlos Moisés e Edenilson Mondini enfatizaram os investimentos com recursos próprios do estado em parceria com a prefeitura. Eu estive há pouco tempo aqui em Jaguaruna para visitar o museu e também a orla aqui para contar um pouquinho da história dos naufrágios aqui de Jaguaruna. Quando visitei o prefeito na ocasião, o prefeito levantou essa questão do acesso ao aeroporto e também outras demandas da região que a gente está já no forno, sabe, prefeito? Mas, além do prefeito, os deputados que aqui estão, todos eles têm feito a via cruz, né? Ou ir no governador, ou ir na casa civil, dizer, olha, esses são os pleitos para a região sul. O governador hoje aqui anunciando o recurso para finalizar esse convênio de uma obra tão necessária e que há mais de duas décadas sendo reivindicada e muitas lutas, muitas batalhas e nós, desde o primeiro momento, sempre também indo atrás de recurso para conseguir, para celebrar esse convênio, fazer essa obra tão importante e, graças a Deus, com a luta dos vereadores, das entidades, enfim, do interesse coletivo em busca desse recurso, nós, hoje, finalmente, estamos dando o contapé inicial. Além do acesso ao aeroporto, o governador também frisou o compromisso com outras reivindicações. É objeto do nosso governo obras estruturantes em cada região do nosso estado. Essa escolha também não foi por acaso. E outras escolhas que faremos, como está no forno também, prefeito, a via cíclica, na SC, que conduz aqui, desde a BR-101 até a região das praias, A gente sabe que houve um processo de interrupção por conta da incapacidade da empresa de dar continuidade àquela obra e nós vamos fazer nova licitação e vamos entregar essa obra para a Jaguaruna também. O trecho a ser asfaltado tem aproximadamente 8 quilômetros, inicia na rótula de acesso ao aeroporto e segue ao lado da Ferrovia Tereza Cristina até a rua Manuel Cruz, no centro de Jaguaruna. O projeto contempla também a construção de uma ciclofaixa. Edenilson comentou ainda sobre as expectativas de outro anseio da comunidade, a rodovia ligando o distrito de Olho d'Água à Coloninha via Poços. Segundo o prefeito, o projeto será apresentado em breve. A gente sempre fala em buscar recursos para fazer obras, mas até essa mesmo, nenhum projeto existia e nós conseguimos efetuar esse projeto e, consequentemente, essa outra obra que é tão necessária também é que ela dá acesso à Coloninha Olho d'Água, nosso distrito, que realmente também é uma necessidade grande, ela vai também abranger aí, possivelmente, para em breve, várias instalações de indústria, porque nós temos, dentro desses dois acessos, vários terrenos aí que me estabilito a encher os olhos dos nossos investidores para se instalar aqui em Jaguaruna. Então, é outro projeto que, até o final do mês, nós estaremos entregando também para a sociedade para ir, sim, ou através de um novo convênio ou através de um financiamento para concluir essa obra também necessária. Esse dinheiro que nós estamos entregando hoje aqui não é verba de financiamento, é dinheiro próprio. O governador deixou de voar em voo próprio, o jato do governo, vendemos agora o jato para o Mato Grosso, economizamos 5 milhões de reais. Eu estou gastando 200 mil reais para voar o ano todo, enquanto que a gente gastava mais de 400 mil reais por mês com jato próprio. Portanto, são ações dessa natureza que vão entregar ao cidadão o dinheiro, efetivamente, onde ele deveria estar.